Agora sim, a oportunidade pra você, gente, aqui na Lois Belaf, camisaria, é claro que você conhece, toda qualidade tem promoção pra você, tanto no setor masculino, quanto no feminino, vem buscar a sua. Olha só o que você encontra aqui, camisas lindas, com detalhes todos especiais, olha gente, tem no estampado, tem no liso, tem mais clássicas também, tem com detalhes diferenciados, vai conferindo. Tem no fio 80, fio 100, fio 120, todo detalhe, todo glamour, tá, da camisa aqui da Lois Belaf, porque elas são realmente diferenciadas, vestem muito bem e tem qualidade. Também, olha, gola polo, estampada, listrada, lisa, lindíssimas pra você, com 30% de desconto. É hora de você correr pra cá e aproveitar de verdade, porque vale a pena pra dar aquela renovada aí no seu guarda-roupa com camisa de qualidade, porque é Lois Belaf. Agora, no feminino, tem a promoção também, camisas com 30%, mas deixa eu mostrar uma novidade, ah, gente, tô apaixonada, olha só esse vestidinho, que lindo. Olha, é um vestidinho que ele tem o gripe aqui na gola, olha esse detalhe, é um preview, tá, de outono e inverno pra você. Olha o detalhe, que lindo na manga, a barra também, gente, com esse babado, esse barrado também. Gente, é um charme, muito feminino, além do vestidinho, vou te mostrar também o chamisier em chamois. Ai, que luxo, gente, olha, no inverno, você com uma peça dessa, é só um preview, tá? Tá saindo muitas novidades pra você na Lois Belaf, é de se apaixonar, não é verdade? Corre pra cá, gente, nele, está na tela pra você, o telefone também, é só vir aproveitar as ofertas e as novidades da Lois Belaf. Corre pra cá, não perca tempo.